Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, voltei para mais um vídeo. Vocês gostaram muito quando eu gravei o vídeo de 5 produtos caros que eu amo, então eu vim mostrar para vocês 5 produtos baratos que eu amo também. São produtos que não me decepcionam, que valem cada centavo, e eu sei que é bem relativo falar caro ou barato, mas eu espero que vocês gostem desse tema e consigam absorver também as diquinhas que eu vou dar para vocês. Então, bora lá, já deixa o seu like se você gostou desse tema. Gente, já que a gente está falando de produto baratinho, eu vou dar uma outra dica para economizar, que é o site do Cuponomia, que é parceiro aqui do canal também. O Cuponomia é um site especialista em cashback e cupons de descontos. Para quem não sabe, cashback é quando a gente compra um produto e recebe um valor de volta. Então, assim, é ótimo, porque a partir do momento que a gente começa a comprar algo e receber um valor de volta, a gente fica mal acostumado, a gente quer sempre realizar compras dessa forma. E o Cuponomia tem mais de 2 mil lojas parceiras, inclusive lojas que eu sempre menciono aqui com vocês, como a Época Cosméticos, Natura, tem Droga Raia, tem a Amazon. Então, é só você se cadastrar. Inclusive, eu vou deixar o meu link aqui abaixo para vocês, porque se vocês se cadastrarem pelo meu link, vocês já ganham R$5,00 de cashback. E quando vocês juntarem R$20,00, vocês já conseguem transferir para a conta bancária de vocês sem pagar nenhuma taxa, tá? Então, é bem simples, é só se cadastrar, é um cadastro bem rápido. E aí, você vai direto para a loja que você quer, é só pesquisar qual loja você está querendo comprar. E aí, você vai ativar, ou você ativa o cupom de desconto, ou vai ativar o cashback, vai ser redirecionado para a loja. E aí, você pode fazer sua comprinha normalmente, que o dinheiro, em alguns dias, vai entrar para você. Então, é ótimo. A gente consegue economizar e continuar comprando. Então, tem coisa melhor? Espero que vocês gostem dessa dica. Lembrando que o meu link, que garante esses R$5,00 de cashback, está aqui abaixo no bloco de informações. Bom, então, vamos lá. Vou falar com vocês dos produtinhos que são mais em conta e que eu gosto bastante. Eu vou começar com esse protetor da Nids, que está assim, aberto. Eu preciso comprar um novo para mim. Mas eu estou muito na vibe, assim, de não ficar acumulando. Então, eu testei, gostei muito. Quero recomprar, mas como eu quero testar outros, eu fui deixando ele para depois. Mas na minha próxima compra na Droga High, eu quero comprá-lo novamente. Esse aqui é o protetor diário FPS30. O famoso protetor rosinha da Nids, tá? Quem já testou o branquinho, que é o FPS70, me conta. Se testou os dois, qual prefere? Mas ele é muito bom, mesmo sendo FPS30. Se a gente se cuidar, usar na quantidade correta, já está ótimo. E esse protetor, gente, ele vem com 60 gramas. E ele tem o preço, hoje em dia, ele está R$29,99. Às vezes, tem promoção. Mas para vir 60 gramas, eu acho um preço excelente. Na minha pele, ele fica sequinho na medida. Ele não fica completamente seco. Mas se eu passar um pó, fica sequinho. E o melhor de tudo é que ele não esfarela quando eu passo maquiagem por cima. É uma coisa importante para mim, que no meu dia a dia eu estou maquiada. Então, fica de dica para vocês. Vocês encontram no site da Droga High ou da Drogazil, que a Nids é marca própria, né? Um outro produto, que é um clássico, mas que eu sempre indico porque é o corretivo mais baratinho que eu tenho. Que é o corretivo da Natura Una. Era a Aquarela, que se não me engano, era até um pouco mais barato. Mas na promoção tem um preço bom também, esse aqui. O meu é na cor, claro, 20. E é um corretivo, assim, muito bom. Ele tem uma cobertura de média a alta. Mas, assim, para o dia a dia, para mim, está ótimo. Então, eu sempre acabo voltando para ele. Pelo menos um eu gosto de ter, assim, aberto para eu ir usando. Estou terminando com o outro lá e já tenho um de estoque. Então, assim, é vida. Tenho aqui também esse blush 3 em 1 da Dalla. Ele é muito lindo. Ele é a cor 1, que é aquela cor universal daquele blush famoso, né? Em pó deles. Aí agora tem ele líquido. E eu estou adorando usar. Hoje eu não usei ele. Eu esqueci de passar para vocês poderem ver na minha pele. Mas ele tem um brilho, sabe? Então, fica super bonito. Eu não achei difícil de esfumar. Porque alguns produtos, assim, quando a gente passa um pouco de pó e vem com esses produtos, não dá certo. Mesmo se eu selo só um pouquinho a minha pele antes de vir com ele, eu acho que dá certo, tá? E tem esse tom lindo aqui, que eu gosto bastante de coral, porque como ele é rosinha e tem um brilho dourado, fica puxado para o coral. Eu adoro demais. E acho que vai render muito, né? Essa proposta de 3 em 1 é que a gente pode usar também, né? Nos olhos e também nos lábios. Quarto produtinho que eu vou mostrar para vocês. Quando eu comprei, foi um preço bom. Foi menos de 30 reais. Eu não sei, honestamente, quanto que ele está hoje em dia. Mas é esse Nivea Micellar aqui. Que é essa água micellar expert. Porque ela é bifásica. Então, eu uso na área dos olhos para retirar a maquiagem. E ela não deixa a minha pele oleosa. Então, às vezes, eu costumo usar no rosto todo também. Ela é muito boa. Foi a minha favorita, assim, para tirar a maquiagem dos olhos. E pelo preço, bem, 200ml, menos de 30 reais quando eu comprei. Não sei se ainda está assim, mas pela internet a gente deve conseguir esse preço. Eu acho um preço excelente. Produtos para pele, para a área dos olhos. Eu gosto de comprar de uma marca mais conhecida. Até porque mês passado eu tive Tersol e eu fiquei pensando bastante nisso. Porque incomoda muito. Vai embora rápido, mas é algo incômodo, né? Na gente. Então, principalmente para a área dos olhos, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente usa. Porque não é brincadeira, sabe? Também é importante prestar atenção se a gente está usando um produto que é realmente indicado para aquilo. E também na hora de retirar a maquiagem. Eu, por exemplo, estou bem maquiada na região dos olhos. Eu até agora estou gostando de usar o demaquilante bifásico na área dos olhos. Depois eu venho com o Cleansing Oil. Passo nos olhos também. Depois eu venho com o sabonete de bebê. E passo na região dos olhos para ter certeza que está bem limpo. Então, é mais uma dica e um alerta também para vocês de cuidarem dessa região. Limparem corretamente. Por isso que eu tenho pavor de dormir de maquiagem. Porque um dia que você faz isso, pode estar entupindo algum poro. E vai dar problema depois. A gente vai ter que ir ao médico, olhar. Eu fiquei... Gente, eu fiquei horrorizada. No hospital que eu fui, eu fiquei duas horas, sabe? Para ser atendida. E para chegar lá e a consulta durar cinco minutos. Então, o que a gente puder fazer para evitar de acontecer algo do tipo é muito importante, tá? Então, a minha indicação para vocês de um demaquilante bifásico muito bom é esse aqui da Nivea. E por último, eu acho que eu não tinha comentado desse produto e eu gosto demais. Que é essa esponja para base Charme da RK By Kiss. Essa rosinha, vocês ignorem. Ela é da Forever 21. E antes de testar essa, eu adorava essa daqui. Eu não uso para base, tá? Eu uso exclusivamente para passar pó. Bom. Para passar pó abaixo dos olhos. Eu acho que tranca o pó assim na pele, sabe? Eu prefiro. Ou aquela esponjinha, uma que eu tenho também. Mas ela é sem marca. Mas é o que eu mais uso para pressionar mesmo o pó no corretivo aqui na região dos olhos. É essa esponjinha. E ela tem o formato perfeito para pegar aqui os cantinhos. E essa aqui é muito boa. Eu gostei bastante dela. Eu lembro que quando eu comprei, eu achei um pouco cara. Eu acho... Não sei se foi uns 15 reais. Algo assim. E vem 6 unidades. Só que ela é muito boa. E ela dá para lavar, sabe? Algumas vezes. E ela não se desfaz. Então, por isso que eu acho que vale a pena. E foi a melhor que eu já usei para essa região. Porque não deixa super branco aqui. E consegue realmente selar o corretivo. A gente sabe quando a esponja é boa. Quando, com o passar das horas, a gente vai conferir. E não ficou craquelado, sabe? Então, eu gosto muito. Fica uma diquinha para vocês. Eu comprei essa aqui nas lojas rede. E eu comprei tem muito tempo, né? Agora eu só tenho mais uma. Eu vou ter que recomprar. Mas eu acho que vale muito a pena. Bom, gente. Foram esses os produtos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha dica. Eu me, assim, me segurei para não trazer o herbíssimo aqui. Mas vocês estão cansados de saber que eu amo, né? Esse desodorante que é baratinho. Então, eu tentei pensar em produtos, assim, que ou eu não falo há um tempo. Ou que eu não tinha comentado ainda. Acredito que o mais caro vai ser esse aqui. Eu nem comentei, né? Mas, assim, eu acho que custa R$19,90 esse produto. Mas, por um blush, eu acho um preço ótimo. O corretivo da Natura, na promoção, ele fica uns R$20. E esse aqui é o que eu comprei por uns R$30. Mas, que dá até para achar por menos. E como tem 200ml, eu acho que compensa. Eu espero que vocês tenham gostado da minha seleção. Eu quero saber os baratinhos favoritos de vocês. E é isso. Se inscrevam aqui no canal. Deixem um like no vídeo. Comentem aqui também. E me acompanhem lá no Tips da Paula, que é o meu Instagram de resenhas. Que eu adoro ter esse contato mais próximo com vocês por lá também. Então, me acompanhem aí nas duas redes, que me ajuda muito. Me motiva demais. E é isso. A gente se encontra num próximo vídeo. Um beijão. E até lá.